TÍTULO IX. DOS PROCESSOS E RECURSOS Artigo 94. Os processos que tramitam perante os Conselhos Regionais de Serviço Social são processos administrativos, devendo sempre ser garantido o amplo e restrito direito de defesa aos envolvidos, independentemente, da sua natureza e espécie. Parágrafo único. Os processos disciplinares éticos são regulados pelo Código Processual de Ética, instituído através de resolução do que fez, devendo os procedimentos ali prescritos serem rigorosamente cumpridos pelos que fez, creze e comissão permanente de ética e de instrução. Artigo 95. De toda decisão do Conselho Pleno do Conselho Regional de Serviço Social, cabe recurso ao Conselho Federal, no prazo de 30 dias, contados do conhecimento inequívoco ou da publicação da decisão, salvo nos casos de procedimentos específicos. § 1º. Os recursos terão efeito suspensivo e, conferindo-se a estes, refeito devolutivo, somente nas hipóteses previstas expressamente ou quando absolutamente necessário, com a finalidade de prevenir perecimento de direito ou dano iminente, a critério do Conselho Pleno do que fez, por meio de despacho motivado e fundamentado. § 2º. A decisão do Conselho Pleno do que fez possui caráter terminativo no âmbito administrativo. § 3º. O recurso será dirigido ao órgão julgador superior, que fez, embora interposto perante autoridade ou órgão de primeira instância administrativa, crez. Art. 96. Cabe pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo, da decisão do Conselho Pleno do que fez, quando houver fato novo, exceto em relação aos processos disciplinares éticos. § 1º. Excepcionalmente, o Presidente do que fez poderá, após parecer fundamentado da assessoria jurídica, receber o pedido de reconsideração no efeito suspensivo, devendo submeter a decisão à primeira sessão do Conselho Pleno do que houver. § 2º. Excepcionalmente, o Ministro das Integr本 candidatas § 6º. Excepcionalmente, o Ministro das Integratismo de进if